Porque agora eu passo a bola pra ele, meu querido Alex Lopes. É contigo, Alex. Olá, Léo, Alex. E pra você que tá acompanhando o Universo, é hora do Minuto On. E lá no Aratu On, você vai ver que hoje tem linha de frente. E o entrevistado é o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar. São vários os assuntos tratados nesta entrevista. Mas um dos destaques é a estimativa dada por ele de que deve haver 6,5 milhões de turistas aqui na Bahia durante a alta estação. Ele também falou sobre turismo no interior, sobre carnaval e estruturação de linhas aéreas da Europa para Salvador e muitos assuntos. Enfim, pra você conferir esse bate-papo completo, é só acessar o Aratu On. Aproveito também e peço pra você se inscrever no nosso canal Linha de Frente lá no YouTube. Curta nossos conteúdos, compartilhe também e fique ligado no Linha às terças e quintas-feiras, que é quando o programa vai ao ar. É isso aí, gente. Léo, Alex, volto com vocês no Universo. É isso aí, Matheus.